Começa a década de 70, mais precisamente em 1971, e Leivinha é contratada pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Qual foi o motivo da sua saída da portuguesa para o Palmeiras, Leivinha? Olha, na verdade eu tinha um amigo muito em comum, que era o Candinho, na época o Candinho, que é o José Cândido Souto Maior, treinador de futebol, todo mundo sabe. Mas na época ele era um amigo, gostava de futebol, acompanhava a gente na portuguesa, mas ele trabalhava na TV do Braz, que era um diretor da Sociedade Esportiva Palmeiras, Domingos e Anacônia. E foi assim que ele armou, junto aos diretores, a minha contratação. Então houve o interesse, na verdade o Oswaldo Brandão era o treinador do Palmeiras, mas o Oswaldo Brandão não tinha até muito interesse, porque ele tinha na minha posição um grande jogador, que foi o uruguaio Hector Silva, na época. Então ele não se interessou tanto, mas quatro diretores da portuguesa resolveram bancar a contratação. E foi assim que eu vim para o Palmeiras. No início do Palmeiras, eu não joguei, porque o Palmeiras estava disputando a Libertadores da América, como não estava inscrito, tinha que aguardar o desfecho e tal, para depois poder disputar uma posição. E foi assim que aconteceu. No início eu não jogava, num jogo contra o Corinthians, que foi um dos grandes jogos, inclusive, não para a gente, porque nós saímos derrotados, quatro a três. Eu entrei até no segundo tempo, no lugar do Hector Silva. E a partir dali é que eu ganhei a titularidade. Você fez até um gol nessa partida, né? Logo, logo que eu entrei, eu fiz um gol contra o Ado, o Ado que era o goleiro dos grandes jogos, do clássico de Palmeiras e Corinthians. E é ali que eu comecei a realmente conseguir a titularidade do Palmeiras. Bom, vamos falar também de polêmicas, né, Levinha? Porque pouco depois desse jogo contra o Corinthians, teve a decisão do Campeonato Paulista daquele ano de 71, e você, que era um exímio cabeçador, fez um gol de cabeça contra o São Paulo na final, né? Onde apenas o juiz viu uma opção na bola. Lembra bem desse lance, Levinha? Não, perfeitamente. Na época, o grande rival nosso era o São Paulo. O Santos praticamente já estava, sei lá, em decadência, principalmente os jogadores mais carinhos. O Pelé, por exemplo. Quando eu estava na Portuguesa, a gente enfrentava o Pelé e era complicadíssimo. Já depois, o Pelé já estava praticamente assim, quase no final da carreira, né? Depois ele saiu em 74 e foi no Cosmos. Então, a rivalidade, o Corinthians não chegava até então. Era o São Paulo. O São Paulo tinha um grande time e foi numa dessa decisão que ficou marcado, né? Ficou marcado porque eu tive a oportunidade de fazer um gol legítimo de cabeça e o gol foi anulado. Foi praticamente aos 18 minutos do segundo tempo. A gente perdia por 1 a 0 e mesmo com o empate, o São Paulo seria o campeão. Mas naquela altura, quer dizer, poderia mudar a coisa, né? Porque nós estávamos ali em cima, tudo isso, quer dizer, foi muito mal o Armando Marques. Não foi a primeira vez que ele prejudicou o nosso time. O Dulcidio Wanderlei Bosquila, falecido, Dulcidio, que era hábito também, mas trabalhou como auxiliar. Correu para o meio de campo, quer dizer, se tivesse alguma dúvida, o Armando Marques teria que olhar para o auxiliar. Mas isso era coisa que ele não gostava. Ele queria assumir tudo. Ele queria ser a atração da partida. Infelizmente, ele errou e ficou marcado. Nós perdemos o título e até hoje, já se vão quantos anos, até hoje eu ainda respondo. Não foi com a mão, foi um golo legítimo. A televisão depois mostrou, né? É pela violência que a bola foi para o gol, né? Não, não, não. Ele teria como ser de mão também, né? Então, é uma coisa que fica marcada porque foi realmente uma final, uma final de duas grandes equipes, né? E com isso, já há 40 anos eu estou respondendo a mesma coisa. Não foi com a mão. Bom, aí, depois da final de 71, o Palmeiras iniciava uma grande fase na sua história, né? Que estava prestes a surgir a segunda academia. Oswaldo Brandão já era o treinador. E vieram muitos títulos, né? Campeão nato paulista, bicampeão brasileiro, né? Como é que era esse estilo de jogo da segunda academia, Levinha? Olha, foi uma grande fase, principalmente em 1972. Nós lutávamos cinco torneios, cinco títulos e ganhamos os cinco. Isso é muito difícil de acontecer, quer dizer, toda... Foi uma equipe muito competitiva, uma equipe que quase não tinha problemas de conclusões. Então, mantinha sempre o mesmo time. Consequentemente, tinha uma regularidade incrível, né? Impressionante. Então, foi formado assim. O Brandão, pra mim, eu sempre tive uma grande admiração por ele. Pra mim, foi o melhor treinador, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar. E tivemos sorte. Tivemos sorte de um grupo maravilhoso que realmente foi chamado, né? De segunda academia. E o orgulho muito grande de poder ter jogado cinco anos, né? Com praticamente esses mesmos jogadores. O que deu pra gente uma condição muito boa dentro do cenário esportivo brasileiro. E, por que não, mundial, que ganhamos muitos torneios lá fora também. E o que representou pra vocês, jogadores, os principais na classe, que foi o César e, claro, o Ademir da Guia? Ah, é importantíssimo, né? Eu acho que... Eu sempre digo que, meio de campo, por exemplo, Dudu e Ademir da Guia, quer dizer, se você vai construir um edifício, você não adianta ter só engenheiros na construção. Como não adianta ter só obreiros na construção. Então, há necessidade de haver aquela complementação. Então, o Dudu era aquele que marcava, era aquele que carregava o piano, que tocava como maestro, era o Ademir da Guia, né? Com a sua técnica, que é refinada. E era a mesma coisa eu e o César, né? Ela foi uma dupla que deu certo. O César era um valente, um trombador. Eu era um jogador mais técnico, jogava um pouco mais atrás, que procurava lançar mais, entendeu? Então, um complementava o outro. Eu acho que, por isso, foi o sucesso. Além disso, outros jogadores que a gente não pode esquecer, um Leão, o Luiz Pereira, o Alfredo, o Eurico, o Zeca. Enfim, os dois pontas eram muito bons, o Edu e o Ney, né? E, além dos reservas, também o Ronaldo, o Fedato, que foi muito importante quando entrava. Enfim, conseguiu um elenco que realmente muito competitivo e que conseguia, por isso, grandes resultados.